Muito bem, hoje nesse dia 30 de março nós estivemos aqui na Barra de Caravelas com muita satisfação trazendo o programa Vozes e Riqueza da Terra, ó, com muita alegria, com muita arte, todos os gêneros da arte e Caravelas consequentemente ela é o beço da região do Este Amo Sul e nós estivemos aqui humildemente na Barra de Caravelas nessa quadra trazendo aí de tudo, da igreja, das pescadoras, das associações, de todos os gêneros então nós vamos ver, começando com esse jovem aqui, meu doutor, você é da banda? Magia do Samba Magia do Samba, o nome é? Bruno Bextar 17 anos 17 anos Já é um cantor Isso aí Valeu, valeu E essa mulherzona aqui é quem? Marilene Marilene, você faz o que na vida? Eu sou coordenadora da igreja e sou e participo do grupo Mulheres em Ação Parabéns, e essa mulher aí que? Maria da Confeição, eu faço o derivado do grupo Você faz crochê de coco Tá bom Eu já vi os biquíni das mulheres Rapaz, esse negócio é muito difícil De qualquer forma, parabéns, viu? É difícil? É difícil Vende? Vendo Dá pra tirar um dinheiro bom? Mais ou menos Depois vai mostrar pra nós esse biquíni, né? É E essa mulher aqui é dona Tuca, né? Isso, eu sou Tuca, Maria Emília, mais conhecida como Tuca Eu participo na igreja católica, eu sou a ordenadora, eu sou a tesoureira da igreja católica Estamos aqui unidos e reunidos em ação e felizes de você estar aqui pra ajudar esses garotos aqui das bandas, né? E nós queremos que essas bandas vá em frente, que produz, cresça Porque são os jovens, né? Que precisam de trabalhar em ação a pró da nossa cidade, aqui na nossa comunidade, Barra de Carabéns Valeu, valeu Essa daqui é a? Eu sou Maria Salvador Mulher das Rosas É, eu sou Pescazola, também artesanal Aproveito as tampas dos delão de água pra preparar minhas peças, viu? E agradeço por essa oportunidade pra gente mostrar a nossa arte aqui em Barra de Carabéns Muito obrigada Valeu Benedita do Carajé Maria Gret, conhecida como Maria Gret Eu faço as baianinhas de coxas, aproveito as madeiras, né? Pra fazer as bases delas E nós estamos ali pra isso, pra colaborar, né? Beleza Eu e o Jumaro Melgás, sou pescador em marisqueira e participo do grupo Mulheres em Ação em Barra de Carabéns Parabéns, esse aqui é o... Edvaldo Edvaldo Seu homem também, além de ser empresário, o cara é cantor, é tudo, né? A gente tá envolvido em todas as áreas, né? Tá certo, valeu, professor Esse aqui é o seu? É o trio... Trio Antônio Trio Antônio, é, o seu homem que... O inventor do trio da Barra Esse aqui é quem? Benedito Serviço Geral de Barra de Carabéns Esse é o cara Aquele lá é quem? Divan, baixista da Lous Barrout Olá Eu sou o Sérgio, guitarrista da banda Lous Barrout Aquele lá é o Jaco, da Secretária da Cultura Jaco, velho, depois nós vamos aqui pra Joelma Esse aqui é o Fabiano, né? Parabéns, sua voz bonita, moço Obrigado Valeu, Fabiano Você faz o que na banda? Na banda, bate bateria, o que mais? Bateria, Lous Barroutes e Bagerussan, mano Tá bom E aí? Adilho, Trombone Trombone é bom Quanto tempo você toca o Trombone? Três, uns treze Quanto? Treze anos Treze anos, tá bom E esse cara aqui, bonitão Vem aqui, hein? É o final do meu gaço É o meu gaço Você faz barco, né? Miniatura de barco Miniatura de barco Esse é o professor Professor Antônio, jornal O Samurá Jornal? O Samurá O Samurá Esse aqui é o grande preto, brecha, né? Preto vai brecha Vai brecha, vai brecha Esse é um dos barulhos Valeu, Eduardo Barrado E essa aqui, essa? Fátima, conhecida como Bilu Tesoureira da Associação da Barra de Carabéns Tá bom Então agora vamos deixando por último aqui A grande Joelma Mulher dos olhos azuis Você ainda O que vocês fazem como mulheres em ação? O que a gente faz como mulheres em ação? É A gente divulga A gente desenvolve um trabalho Dentro da comunidade Que é Fazer o bem sem olhar a quem A gente faz um trabalho muito bonito De sensibilidade De novo com as pessoas que precisam E com as que não Qual é o interesse da mulher em ação? Tem um site? Tem um... Não tem nada ainda? Não Vamos criar, né? Isso A gente só tem um grupo no WhatsApp E no Facebook Tá bom Então tá bom Vamos começar Mulheres em ação no WhatsApp, acha, né? E no Facebook No Facebook também Valeu, Joelma Joelma Bil Cacho Silva, né Cássio? Valeu Parabéns aí, então Gente, então muito obrigado a vocês Viu que participaram conosco Nos deram a honra De estarmos juntos hoje aqui Obrigado